A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não vou atrás do teu homem, eu não vou atrás do teu homem. Ele, pega aqui esse chá estre, é só o goleia. Esse chá. O nome, o nome vem mais aqui. Isso não é chá. Absalto. Nossa, o que tem aqui tá ficando? Vocês tem luz? Eu fui estar lá na casa da Gisela. Sim. Aí... Pronto. Aí a Gisela me disse que a guerra disse pra ela... Sim. Porque tu vai embora. Tu vai embora, tu arrumaste um namorado. Mente normal. Pode pôr uma roda, mulher. Não, mente. Flau, frau, frau. E cantas, né? Tu não pode ir embora. Algumas coisas por aqui? Tu não tens novidade assim pra te contar? Ah, mente cláubica. Não acredito. Ah, sério? Não. Isso é uma vergonha, minha mãe. Ah, não é? Não é? Não me interessa, né? Não me interessa, né? Aham. Na limpaça tem aquelas fofoqueiras. Eu não gosto de gente fofoqueira, né? Não gosto de gente fofoqueira, né? Ah, não me interessa. Ah, mas muitas vezes. Eu tenho que saber. Ah, muitas vezes. Fazer. Tira uma dúvida. Uma dúvida. Falaram que a tua Brigitte, a tua menina, tem 22 anos, aquela pequena. A Brigitte? A Brigitte. Fazer. E ela tem um chat, um namorado lá de cima. Quê? É, falaram lá embaixo, né? Ah, chat. Que isso lê a queda, me disseram. Ah, não me disseram. É mentira? Não, 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 não. É, é porque eu vim perguntar, mas tu nem sabe o que me contaram ainda. Ah, isso é uma squat. Não, que ele não sabe. Escuta, espera. Que ele não sabe nenhuma palavra em Deutsch, em alemão. Tu já me pensasse nisso. Não estás, não é ainda isso. Não, cante tu das mazen, que gente fofoqueira. Olha, eu tava passando a casa ou na casa? Sim, eu tô me duro nas costas já. Escuta, teu marido, o Franz tá em casa? Tá em casa, o Franz? O Franz tá lá dentro da Itália. Esse bolo, ah, eu fiz pratos nerd. Por que pratos nerd? Ah, eu quero lá na casa dela depois. Tá, bem que eu escutei. Mas o que você pode te ditar? O que ela queria esses dias? Eu tinha que nem nada. Ela não precisa saber. Ela veio fazer uma visita só. Mas ela não trouxe nada? Porque geralmente ela traz. Vem te abaste hoje. Ah, bolagem. Ah, mas bolagem. Ah, eu não posso nem lá. Eu não posso nem lá. Mente quantos cabidinhos pra nós tomar café tudo junto. Por que que não deixasse ela entrar e falar com nós? Comigo também? É que nós brigamos de novo. Alba, só que vi também. Vida! Eu precisava te contar uma coisa. Ah, sim. Pode falar. Brigou com a tua seneda. Que que deu de novo? Não, não. Não é só. É, mas ela veio fazer uma fofoca pra mim e eu precisava me contar isso. Sabe? Que eu fiquei com isso. Eu precisava de contar. Ficou na minha cabeça. Não, não, não. Ela veio contar. Meu Deus, como eu vou contar isso? É a Brigida. O que que tem é Brigida? Ela tá doente e não me falou. Não, 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 não. Não, o que então? Ela ganhou a conta. Não, 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 não. A ninguém não me crie. Não, não deixa eu te contar isso. Não, 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 não. Então já tá difícil de falar e ele ainda não me deixa falar. É, Brigida, tem um namorado que diz a dos negros. Ah, e tu rasteclau pra se tu espinela, gizata. Tu acreditaste, Brigida. Não, agora é que eu vou falar. Tu só me briga, só me briga, manda estela, 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 roi. Agora eu tô roi de uma vez. Eu vou falar. Não existe na face da terra, há em mente um rapaz que não fala uma palavra em alemão. Não! E tem que passar. Tu raste a estela, tu para de andar com aquela mulher ali embaixo. A tu se melda, a... Eu tô falando é de pé aqui. A guerra aqui, sei lá. Entendesse? E se tu não parar, eu vou embora dessa casa. Não, cara. Não, cara. Nossa, mãe, espera. Ah, tchau. Tchau. Chega. Vai. Não, eu posso mais. Não. Não, não. Mas é que você vai pra praia? É que é 15 dias, eu vou fazer fitness, não é? 15 dias, eu vou fazer fitness. Sim, 15 dias. Aham, mas é que eu tenho. Comendo esses meus brotes, eles são de pôr com linguiça, não. Lá se você vai fazer fitness. Não, eu não vou comer mais. Não, não vou comer mais. Não vou comer mais, não vou comer mais. Não, não. Só a graça. Só a graça, né? Não, não. Só as graça. Não, não. Só as graça, né? É. Não, não, não. Não. A coisa que não engorda, ela é a sobra, né? Ah, sim. Sim, sim. Mas tá bom, então. Eu vou caminhar. Pode sentar ali. Ah, boa tarde. Boa tarde. É, pode sentar ali. Isso hoje está chovendo, né? Está chovendo hoje. Mas então, tem um Franz. Tu és então um Elieke Schmidt? Não. Ah, então tu és um Schroeder? Não. Ah, então tu és um Braz? Não. Ah, então de que família que tu és? São Ramos. Ramos? Mas Ramos não fala alemão, pode? Não, alemão, não. Tá, mas tu trabalha onde? Uma firma lá embaixo. Ah, na Marquete ou na Mil? Não, na Prela. Ah, na Prevale? Não, fabricar. Ah, vocês fazem solda? Não, a gente faz poste concreto. Ah, poste concreto. E aí, a gente ia vir buscar ela, Porque a gente tava falando, Porque a gente tava falando, Como eu pusco ela pra dar uma volta? A gente falou que não era pra falar com o senhor primeiro, Mas é que a gente é namorado, sabe? Então a gente foi um... Ah, mas o que? Como? Só eu. Só eu, com a minha namorada, A vida já se passava. Qual o problema? Ai, não, 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 não. Tá passando mal, hein? Tá me xingando? Não sabe nem doido, isso não, tem barba na cara, mas eu não vou barba, não, não. Eu tenho minha barba, minha barba só. Quantos anos tu tem? Eu tenho 25. 25 anos, tu é papai anjo, né, porque a minha brisa tem que só 22. E tu também, 25 anos, o que tu já queres namorar? Que graccheiro, 22 anos, sei lá, ó. Boa, boa, mãe, quando eles falam assim, boa. E falam que é legal, assim, sai, curte, tá? Se curte? Não, mas eu não entendo o que tu fala. Não, eu não entendo esse negócio de curte, que curte. Ah, a gente sai, se curte, dá um beijo. Beijo, chá? Não, se tu queres namorar a minha briga, dá. Até? Não, o que? Eu tenho que namorar ela lá no sofá e tudo aqui, só dá mão. Como é, hein? Deutsch, alemão. Deutsch? Deutsch. 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 Tá, tá, esse negócio aí que tu tá falando? Sim. Se eu prender isso aí, eu posso sair pra... Não, daí tu pode pegar na mão dela já. Não, não, mas só pegar na mão dela. Não, daí depois, cada evolução de Deutsch que tu aprende, eu faço mais o que tu vai dar na minha briga. Primeiro tu vai aprender essa gente. Tem que pedir pra mim que pode namorar com ela. Ó, ó, seu frato, na boa, aprender a ser gente, eu só tava me insultando. Eu sou gente, trabalhador, tem amor. Mas faz tudo o torcido. Ah, fala sério. Tu tem que vir falar comigo primeiro. Não, só que... Olha, eu quero saber. Tu quer saber? Tu quer saber? Tu quer saber? Tu vai pra... Eu vou, vai pra casa. Eu vou, né? Vai pra casa, eu vou, 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 que eu briga bem. Aí que tu faz, tchau. Toda feliz, ela. Você? Conversamos, tentamos conversar, né? Porque ele não fala, fica, pô, 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 faz uma bloca, uma choca, vai pra casa, pô, 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 pô. Fica toda hora, tá ligado, tá ligado, pô. Ô, não tem nada ligado. Mãe, desliguei o rádio, desliguei a televisão pra conversar com ele. Fica, tá ligado, tá ligado. Ah, para. Vocês vão se entender, Ramos. Ele não sabe doido, mãe. Mas ele não sabe nada, ele é um Ramos. Mas eu sei que ele é o Ramos, mas ele é trabalhador, ele trabalha. Mas mãe, ele trabalha fazendo post. Mas tem... E não sabe doido. A mãe dela, pra mim, hoje, pra mim, mãe, mãe, olha a raiz pra mim. Olha, eu vou pro meu semã, pro meu quarto, eu vou me deitar. Eu não quero ambro, eu não quero comer, nem cabra, nem chapa, nada. Eu vou ficar sozinha e eu preciso... Isso foi demais pra mim, hoje, mãe. Pra mim, hoje, Deus. Mas, Franz, não precisa... Nem brinca, irmão, é mais. Mas deixa, chega. Por que o Franz não vem junto, então? Ele não vem junto? Ah, eu tenho a comida aí, ele pra vir, sabe? Mas ele tava com preguiça. Ele se come, olha. Ah, tu pediu pra ele vir? Sim, sim, sim. Tá ficado só com a bola, né? Não, não, eu vou rachar os dois de óleo, ele queria fazer naça lá, e ele queria... Ah, tá, vamos entrar, então. Ele dormiu a casa toda. Ah, então. Mas que isso, como é que foi? Que bonito, tá? Você tá muito louco, tá? Ah, mas isso, a coisa tá bonita. É bonito? Nossa, eu fiquei assim... Olha, minha filha, que bonita que tá com a minha filha. Não, 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 não. Que animação reumática. Ele botou porralha, ele botou moto de chimia, frutos, não trouxe polaxe. Ah, eu fui polaxe, ele queria ir lá na sala e a sala não tava em praça. Ela não tava, não, não, não. Aí eu dei minhas polaxe, comece elas também. Não, meu, mas tinha cor, queijo, chaleia, musa, melada, tudo, tudo. Nem consegui comer essas polaxe. Eu até acho que, eu não vi mais elas, eu acho que ele chocou fora, até que mesmo. Mas por quê? Eu não vi, vai, ele chocou fora, tava bem já. Mas, primeiro, eu tenho que te agradecer a ser tanto, meu, que não olha, que foi uma música que valeu, eu acho que ele deve ter uma dica comigo ainda, nossa, que ia cá. Eu não, eu não, eu não esqueci o que ele tá com a minha filha. Até com a minha filha, ele não esqueceu nada. Nada, nada, é rico. Olha, esse homem se superou. Ele olha, foi como do mágico. Tá bom, tá bom, é só tomar café. Não, eu tenho que ir pra casa. Quando eu vou ver, eu disse que hoje eu vou fazer uma dica diferente. Eu agradeço muito a gente. Tá bom, tá? Obrigada, né? Eu sou muito feliz. Obrigada, né? Tchau. Tchau, tchau, né? Tchau.